Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo seu papel Já que ela quis provar do mel Toma creu, toma creu, toma creu Então relaxa e posiciona sua gostosa Toma na maciota, toma na maciota Toma na maciota, toma na maciota Toma na maciota, toma na maciota Toma na maciota que o jogo já atravessar Ela não pensa duas vezes, quando eu chamo, ela brota Toma, toma, toma gostosa, toma, toma gostosa Mas mina do interior gosta de tomar na chora Toma, toma, toma gostosa, toma, toma, toma gostosa As mina do interior gosta é de piroca Toma, toma, toma gostosa, toma, toma gostosa As mina do interior gosta de tomar na chora Toma, toma, toma gostosa, toma, toma, toma gostosa As mina do interior gosta bem, é de piroca Esse é o DJ Blavish, porra Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo seu papel Já que ela quis provar do mel Toma creu, toma creu, toma creu Então relaxa e posiciona sua gostosa Toma na maciota, toma na maciota Toma na maciota que o jogo já atravessar Ela não pensa duas vezes, quando eu chamo, ela brota Toma, toma, toma gostosa, toma, toma gostosa As mina do interior gosta de tomar na chora Toma, toma, toma gostosa, toma, toma gostosa Toma, toma, toma gostosa, toma, toma gostosa Toma, toma gostosa, toma, toma gostosa As mina do interior gosta de tomar na chora Toma, toma, toma gostosa, toma, toma, toma gostosa As mina do interior gosta bem, é de piroca Esse é o DJ Blavish, porra Toma, toma gostosa, toma gostosa Toma, toma gostosa, toma gostosa Obrigado.